Meus ministros, em especial o Paulo Guedes aqui e o Onyx, que falaram por último, externaram as suas opiniões. Eu tenho aqui um discurso de 29 páginas, confesso que vou abandoná-lo e não vou alcançá-lo. Porque eu, como técnico de um time, um time de 22 ministros, para a gente entrar em campo e ganhar o jogo, eu tenho que ter a confiança deles, eles confiam em mim, para que vocês possam realmente, através desse nosso contato, que acima de tudo está a verdade, possam também confiar em nós e acreditar que esse país de fato mudou. E quando começou essa mudança? Começou quando alguém, há quatro anos, começou a andar pelo Brasil, levando uma passagem bíblica do João 8, 32. E conhecerem a verdade e a verdade vos libertará. Comecei pelo Centro-Oeste, a região de moratuação da nossa querida ministra Tereza Cristina. Uma mulher, uma mulher incansável, que anda pelo mundo todo, mostrando o que é o Brasil de verdade, o nosso potencial e o que nós, juntos, temos de bom para oferecer um para o outro. O Centro-Oeste, a região da baixa densidade eleitoral. Como o estado de Roraima, do Denário? Não é um estado riquíssimo, mas que está engessado por certas legislações que nós queremos mudá-la. Não é apenas para o bem do governador de Roraima, para o bem do seu povo. E seu povo tem brancos, negros e índios em especial. Índios que querem se integrar cada vez mais à sociedade. Índios que também falam a verdade. Que são, por vezes, latifundiários pobres em cima de terras ricas. Disse durante a minha pré-campanha. Se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. É o estado que tem tudo. E cito o Roraima, porque é um exemplo daquilo que nós temos que buscar maneira de mudar. É um estado que sofre mais de uma dezena de apagões por dia. É um estado que é dependente agora, praticamente, de termoelétricas. Já que ali a transmissão de energia que vinha de Gúlio, na Venezuela, praticamente, sem manutenção, deixou de trazer energia para o estado. Estamos com problema lá. Qual o problema? Nós gastamos um bilhão e dois milhões de reais por ano, ao longo dos últimos seis anos, por falta de uma construção de uma linha de transmissão. Se resolvermos esse problema, ou se conseguirmos, um dia, quem sabe, fazer comida elétrica, ou melhor investir em outras fontes de energia na região, nós possamos fazer o estado realmente ocupar o espaço que ele merece dentro do Brasil. É um estado que tem tudo para dar certo. A nossa querida Amazônia também, do Wilson Miranda, aproveita a oportunidade para convidar as pessoas de fora que estão aqui, que conhecem a Amazônia, vocês não serão queimados, pode ter certeza. Afinal de contas, o que muitas vezes, muitos jornais e televisões mostram, não é a realidade. É uma área lindíssima, quase totalmente preservada. É uma área que tem biodiversidade, riquezas e minerais. Mostros turísticos, simplesmente inimagináveis. Disse um tempo atrás um turista americano, agora posso morrer porque conheci a Amazônia. Amazônia, essa terra, é patrimônio do Brasil. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Isso, cientificamente, está comprovado. O que nós queremos para o estado do Amazonas, do governador Wilson, e para a nossa Amazônia, a nossa Amazônia brasileira, é explorar de forma sustentável. É fazer com que o que ela tem de bom, sirva para nós e para a humanidade. Esse Brasil é simplesmente fenomenal. Não é porque sou brasileiro, se formos ali para o centro-oeste, do nosso querido governador Paulo Mendes, veremos seu potencial agrícola, os problemas que tem por causa de alguma legislação que não é fácil a sua mudança, porque a agenda mundial está agora calcada na questão ambiental, e nós queremos preservar o meio ambiente, e queremos, mais do que isso, casá-lo com o progresso. isso que está aqui é nosso, pode ser explorado, pode ser preservado para o bem de todos nós. Para nós, eu em especial, como presidente, para reconquistar ou para conquistar a confiança de vocês, não valem bons discursos. Nós temos que provar na prática o que nós somos e o que estamos fazendo. Paulo Guedes, o homem da economia, é mais do que um ministro da economia apenas. Ele é do planejamento também, é da indústria e comércio, é do trabalho. Ele acumulou quatro ministérios. E para que não haja dúvida do que eu estou falando, porque quem entra em campo são os ministros, eu quero elogiar também o jornal nessa data, o jornal Estado de São Paulo, que nessa capa de domingo reproduziu algo que eu falei, que para mim é muito gratificante, a economia é 100% com o Guedes e não tem plano B. As críticas que sofri no passado, como estatizante, em parte, com razão, a minha formação, a nossa formação militar, prezado Brigadeiro Permut, não leva para essa linha, mas ao conhecer o economista Paulo Guedes, eu confesso a todos vocês, rapidamente, ele me convenceu e como o nosso lema sempre foi a verdade acima de tudo, eu disse-lhe, se eu chegar, o senhor será convidado a integrar a equipe da economia e a política é sua. Não indiquei ninguém para o Paulo Guedes, não tem indicação política de ninguém. Eu vejo aqui o Roberto Campos. Nós temos um projeto para dar autonomia ao Banco Central. Acredito, Roberto Campos, depois de aprovado esse projeto, você não vai sentir muita diferença, porque você já tem uma autonomia integral no Banco Central. isso é confiança. Eu vejo aqui um general de exército, Fernando Azevedo, ministro da defesa. O último problema que tivemos, derramamento criminoso, com toda a certeza, quase certeza ser criminoso, na região costeira do Nordeste. Eu não precisei ligar para ele para que tomasse as previdências. Ele veio ao Ministério e mostrou para nós, ou melhor, veio à presidência e nos mostrou o que já estava fazendo. Nós já estávamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, desde o dia 2 do mês passado. Então é bom trabalhar com pessoas que agem dessa maneira, que têm capacidade de antecipar problemas. Obviamente não temos bola de cristal para descobrimos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso. Mas as previdências sempre tomamos no tocante também aos focos de calor e também algumas queimadas da região amazônica. Sofremos muito com a mídia do Brasil, em grande parte, e fora do Brasil também. Com que interesse? Abalar a nossa soberania sobre a região? Falamos da ONU com a altivez. Sofri algumas críticas pesadas por parte de alguns órgãos da mídia do Brasil, mas acredito pelo que conversei com as pessoas das mais variadas camadas sociais. Foi um discurso realista, verdadeiro, mostrando quem é o Brasil, quem nós somos. Colocamos ali quase que um ponto final no monopólio do Raoni para falar sobre a Amazônia. Levamos ali uma carta de interesse de agricultores índios que querem produzir em sua terra, que querem garimpar em sua terra também. Olha a questão do roubo de ouro aqui em São Paulo, a questão de 30 dias aproximadamente. De onde veio? Para onde ia? E a quantidade enorme de pedras preciosas, bruta, apreendida no local, não é fácil buscar a origem disso tudo, apesar de eu ser o presidente da República e ter uma Polícia Federal bastante competente ao meu lado? Por que essas riquezas saem do Brasil dessa forma, criminosa também? E só pela maneira como tudo aconteceu, e já vem acontecendo há muito tempo, afinal de contas, nada de segurança quando se transporta 700 quilos de ouro e algumas dezenas de quilos e pedras preciosas, mas nós chegaremos ao final da linha. Nós queremos legalizar o garimpo na região para os brancos, como dizem os índios, e para os índios, para o bem dele. Roraima, por ocasião da demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, os risicultores queriam apenas 1% daquela área para continuar produzindo arroz governador denário. não conseguiram? Roraima, hoje, se não me engano, importa arroz. nós temos que fazer esse casamento. O Brasil é um país que tem o que quase nenhum outro país do mundo tem. Reservas minerais, biodiversidade, água potável, grandes espaços vazios, cobiçados, riquezas naturais que não existem em lugar no mundo. Os nossos sete plantanais, uma costa maravilhosa, parques nacionais, temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. e nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos os contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia, está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. Os números estão aí. O Banco Central mesmo divulga. Eu só ligo pelo Banco Central depois que ele decide o cupom. Não interfira em nada. Ele é quem entende o assunto. É o Roberto Campos que fala 100% pelo Banco Central. Não sei se o Paulo Guedes me interfere. Mas eu não interfiro em absolutamente nada. Pela primeira vez no Brasil nós temos um time de ministros que são competentes e conversam entre si. Alguém lembra de alguém ocupar a ciência e tecnologia do passado próximo do que é o nosso astronauta Marcos Pontes? Um homem formado pela Academia da Força Aérea, orgulho, a nossa FAB, formado pelo ITA, muito tempo na NASA, o único astronauta do Hemisfério Sul que está fazendo uma verdadeira revolução no seu ministério apesar dos parques recursos. Cada ministro que eu citar aqui tenho muito a falar sobre ele. A confiança no Onyx do Onyx três, quatro vezes por dia conversando comigo. Ernesto Alaújo quando chegou muito criticado era diferente daqueles que ocuparam a sua cadeira anteriormente tem aberto portas tem sido um herói na questão de busca de solução para a Venezuela como também temos trabalhado para que outro país mais ao sul não volte para as mãos daquelas pessoas que no passado botaram esse país numa situação bastante complicada. Nós não podemos ser em 22 o que esse grande país ao sul da América do Sul é e vive no momento.